Epá, ó Pedro, mas o que é que tu estás a fazer? Oh, estou aqui a responder uns e-mails que estão aqui atrasados. A responder e-mails? Claro. Tu estás a jogar Puzzle Bubble. Não estou nada, pá, tenho aqui alguns e-mails atrasados. Até mas tu julgas que ainda estou a ver na câmara do teto que estás a jogar Puzzle Bubble? Oh pá! Ah, a produção não briga em serviço. Então o que é que temos para gravar hoje? Temos que lançar o vídeo com o passatempo da Chameleon para comemorarmos a chegada aos 3 mil membros. Então vá, ainda não está a gravar, pois não... Não, não, está descansado, achas? Então vá, para lá. Vá lá a gravar. 1, 2, 3, ação! Como é que é, malta? Quinta-feira vamos ter mais um giveaway da Chameleon. Portanto, a Chameleon vai dar mais um rinfo de filamento para vocês. Para participarem, têm que clicar aí no link que está na descrição do vídeo e preencher o formulário que lá está. Nós, quinta-feira, vamos fazer aqui o sorteio em direto para vocês. Portanto, quinta-feira, não às quintas é direto, vamos ter aqui impressão de resina. Portanto, não percas e até quinta-feira. Tchau.